Muito boa noite. Estamos bem dispostos? Sim ou não? Graças a Deus. Louvá-se-os ao Senhor por isso. Sabemos que hoje não é o primeiro dia da semana, é o segundo dia da semana. Portanto, a semana já se iniciou ontem, o primeiro dia de trabalho já o iniciamos ontem, mas sabemos que a segunda-feira ainda estamos, às vezes, um pouquinho a meio gás, não é? À medida que a semana vai avançando, vamos tomando mais energia, chegamos à sexta-feira e louvamos o Senhor, porque é sábado para nós descansarmos. Nós queremos, antes de mais, antes que eu me esqueça, pediram-me para dizer de quem é este Cascol. Muito bem. Vou entregar. Ficou lá embaixo? Sim, muito obrigada. Ok, está entregue. Está lá embaixo. Muito bem. Está entregue. Nós sentimos-nos felizes e eu agradeço ao Senhor pela presença de todos. Sei que alguns de nós estamos a fazer um esforço extraordinário, se não todos nós, para estarmos aqui, mas são realmente encontros que nós queremos ter com o Senhor aqui. Agradecemos a presença de Deus aqui no nosso lugar também, de todos, daqueles que vêm de Salvaterra de Magos, até aí que estão connosco também aqui esta noite, que seja realmente um encontro com o Senhor, aquele que vamos viver aqui. E, claro, aqueles também, porque é justo dizê-lo, que nos seguem através da internet também. Para lá também um abraço, para aqueles que estão a seguir através de casa, que todos nós, aqui ou em casa, que possamos-os oferir deste momento de encontro com o Senhor. Gostaria de partilhar convosco uma carta que uma senhora na Bélgica recebeu. Diz-se, isto foi uma notícia que eu escutei quando estava em França, talvez há quase nove anos atrás, dez anos, eu estava a ver o noticiário e passou esta notícia e depois eu fui à net procurar e tirei-a porque achei muito interessante a notícia. Diz assim, um cartão postal foi entregue nesta semana, oitenta e três anos depois de ter sido enviado na Bélgica. Isto porquê? Porque a belga Rosemore recebeu a correspondência enviada pelo seu avô em 1926 que passou décadas extraviada. No mês passado, passados oitenta e três anos, o postal reapareceu em Liège, na Bélgica. É possível que o postal estivesse perdido em algum canto de um depósito dos Correios Belgas que foi demolido recentemente. Bom, quem quer que o tenha encontrado enviou o cartão novamente para a morada que ali estava. O nome da rua não tinha mudado diferentemente do número da casa, mas os Correios acabaram por encontrar a destinatária ainda que tenha sido com um atraso de oitenta e três anos. Acaso para dizermos mais vale tarde? Claro, ela não é. Mais vale tarde que nunca. Mas aquilo que me chamou a atenção nesta notícia não foi tanto os oitenta e três anos, foi a forma como a jornalista terminou a notícia. Ela disse, era o destino. Foi o destino. E nós não podemos fugir do destino. Nem que seja oitenta e três anos depois. E eu fiquei a pensar naquilo. Mas nós temos um destino. Nós adventistas de sétimo dia acreditamos que temos um destino. Acreditamos no destino. No destino da fatalidade tem que ser assim, não podemos mudar as coisas. Acreditamos nisso. Nós não dizemos, foi o destino dentro da Igreja. Mas temos uma expressão muito semelhante, ou talvez não tão semelhante em termos de linguagem, mas temos uma expressão e usamos dentro da Igreja que significa o mesmo. Qual é? Por exemplo, não tinha pensado nessa, mas sim. É a vontade de Deus, sim. Eu ouço muito, é a minha cruz. E é verdade que temos cruzes, temos que levar. Não negamos isso. É verdade que sim. Mas muitas vezes dizemos, é a minha cruz, evocando a ideia que este é o meu destino e não posso fazer nada para mudar. Nasci torto, e Eide e Deus no meio disso tudo. E aqueles jovens que nós temos vindo aqui e que nós vimos no sábado e ontem e aqueles casos e nós e a nossa própria história. Eu nasço torto, tenho que nascer torto. Como é que Deus olha realmente para essa para essa nossa forma de ver e de pensar a vida? É assim que sou? Eu vou ficar assim. Vamos ficar com esse pensamento na nossa mente. Está bem? Já voltamos a ele. Para já vamos abrir as Bíblias. Em Juízes, no livro de Juízes. Voltamos ao livro de Juízes. Sim, é verdade. Juízes. Ontem foi capítulo 6. Não é? E hoje vai ser o capítulo 11. Vamos a Juízes capítulo 11. E vamos refletir um pouquinho sobre uma personagem e já vamos perceber o porquê. Porque tem a ver com o dia de hoje também, embora não esteja na revista. Sobre uma personagem que eu sei que não é assim tão conhecida, mas é mais ou menos conhecida. Jefté. Quantos conhecem Jefté? Ou vá. Ou menos 4 conhecem Jefté. Muito bem. Ok. Vamos então abrir Juízes capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1. Vamos só ler o versículo 1. Ok. Juízes capítulo 11, versículo 1. Encontramos? Ok. Era, então, Jefté, o Gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta. Gilead gerara a Jefté. Quem era Jefté? Quais são as primeiras informações que o texto bíblico nos dá? Filho de Gilead. Primeiro, para mim. Quem é Gilead? Aqueles que sabem quem foi Jefté, sabemos quem foi Gilead. Gilead era o seu pai, naturalmente. Gilead era um homem que tinha grande projeção dentro do povo de Israel. Alguém que tinha uma importância muito grande, um destaque dentro do povo. Ou seja, dito de outra forma, Jefté era filho de alguém muito importante. Porém, filho de uma prostituta. Porém, é uma palavra tão pequena, não é? Mas estraga tudo. Estraga tudo. Deita por terra. Imediatamente. Está tudo bem, porém, não fosse eu estar a perder a minha saúde, por exemplo. Está tudo bem, porém, não fosse eu não ter conseguido passar um ano académico por causa do sábado. Pode acontecer. Sim, juventude. Acontece. Às vezes, nós dizemos aos nossos jovens que Deus vai abençoar, Deus vai fazer tudo e Deus faz. Mas numa primeira fase, nós perdemos grandes oportunidades por causa da nossa fé. depois Deus vem e recompensa. Mas nós perdemos oportunidades. Está tudo bem, porém, não fosse o meu lar estar a ruir. Está tudo bem, porém, não fosse o meu trabalho. E há uma série de poréns que se interpõem na nossa vida e que deitam por terra as nossas mais profundas aspirações e desejos por vezes. Aliás, nós que estamos aqui, possivelmente, existe um porém na nossa vida. Há certeza. Qual é o nosso porém? Não é para responder, é para refletirmos. Está tudo bem connosco, porém, estaríamos melhor se... E havia claramente um porém na vida deste jovem. Se este era muito jovem. Estamos a falar de Jefté. E o porém da sua vida é que estava, era filho de um homem valente e rico e com muita importância, porém filho de uma prostituta. Sabem que nós costumamos dizer assim, em português, o mal nunca vem só. E realmente nunca vem só, porque o que vem a seguir é terrível. mas ainda antes de lá irmos, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para o texto bíblico e respondermos a esta questão. Porquê que eu tenho que saber que Jefté é filho de uma prostituta? Porquê que o texto bíblico me dá esta informação? Não poderíamos ter omitido isso. Não era mais simpático termos omitido uma realidade dessas. Sinceramente, porquê? Tiago? Não esperávamos por essa, amigo. Eu sei, eu sei. Ana, porquê? Opa! Então posso já fechar a Bíblia e já disseste tudo. É isso mesmo. Mas primeiro, antes de lá chegarmos, há aqui algo que é importante para nós. Reparem. A palavra de Deus diz assim em Timóteo 3,16. Segundo a Timóteo. Toda a Escritura. Toda. Ela é divinamente inspirada. Então se está aqui, se está aqui esta informação, é porque ela tem valor para nós aqui, esta noite. E quando o texto bíblico me diz assim, porém filho de uma prostituta, só me quer dizer uma coisa. Quer dizer que se aliado um dia ia passar na rua, viu uma prostituta, deitou-se com ela, resultado? Jefté. Ou seja, o que é que isto me quer dizer? Dito de outra forma. Jefté não foi desejado. Não foi planeado. Não foi projetado. Não foi pensado. Jefté é o resultado de um acidente na vida daquele homem. Ou seja, por outras palavras ainda, Jefté, esta informação diz-me que ele foi rejeitado no ventre materno, ainda antes de sair, já ele tinha sido rejeitado no próprio ventre materno. Se alguém nasceu torto, foi Jefté. Se alguém tinha o destino marcado, foi este jovem. E agora? E agora? Bom, realmente, o mal nunca vem só. e diz no versículo 2, também a mulher de Geliade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás a casa do nosso pai porque és filho de outra mulher. E realmente, o mal nunca vem só. Nunca sentiram isso. Parece que, às vezes, na nossa vida, no nosso percurso, no nosso trajeto, parece que, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, parece que mais chega à nossa casa sofrimento e, às vezes, dificuldades. É uma realidade. Não é sempre assim e o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Não tem. Mas há momentos em que essa realidade parece ser assim. Parece. E a de Jefté deste jovem é assim neste momento. É sofrimento sobre sofrimento. Eles crescem, eles já tinham sido rejeitados ainda no ventre materno e agora, depois de crescer e jovenzinho, os outros irmãos legítimos, filhos legítimos, vais sair daqui, vão escorraçá-lo porque és filho de outra mulher. Primeiro, quando isto acontece, quem é que tinha que impedir isto? De quem era a responsabilidade primária? Muito bem. O que é que o pai fez para impedir? Zero. Eu ponho-me no lugar de um jovem da idade de Jefté ao sentir, primeiro, toda a rejeição do início e chegar à idade da adolescência e agora ter ainda que fazer face à rejeição dos irmãos e o pai não fazer nada? Mas que história! Aliás, eu tenho que vos dizer uma coisa. Nós temos histórias terríveis. Uns mais que outros, mas a nossa história está toda manchada pelo pecado, pelo egoísmo. É uma realidade. Por isso é que nós nos fazemos mal uns aos outros. É verdade. E este jovem é vítima totalmente do pecado, da existência do mal. Completamente. Aliás, como todos nós. Como todos nós. como o pai não fez nada, de quem era a responsabilidade a seguir? Quem? A mãe não estava lá. A mãe era uma prostituta. Aquilo foi o acaso. A responsabilidade a seguir era dos anciãos. Eram os anciãos que deveriam assumir a responsabilidade, tentar encontrar ali uma ponte que o pai dizia, olha, vê lá, o teu filho está assim, mas nem o pai, nem os anciãos, nem ninguém da aldeia do povo moveu um dedo, uma palha para ajudar Jefté. Ninguém. Rejeição sobre a rejeição. E claro, faço a isto, diz o versículo 3, então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tope e homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Ou seja, faço a isso, claro, escorraçaram e ele vai embora. Se alguém nasceu torto, foi este jovem. Se alguém tinha o destino marcado, foi este jovem. Se alguém poderia dizer agora, é a minha cruz, não posso fazer nada, era ele. Fugiu para onde? Acabamos de ler. Para é que ele fugiu? Para a terra de Tope. Que terra é esta? Alguém sabe que terra é esta? A terra de Tope. Eu só sei profundo pesquisar, naturalmente. Tinha que me preparasse, mas também não sabia. Claro. A terra de Tope é um deserto. Basta sabermos isto. É um deserto. Porquê é que ele fugiu para o deserto? Porquê? O que é que há no deserto? Nada. Não há ninguém. Então, se não há ninguém, também não há o quê? Rejeição. Rejeição. Tremendo. Os psicólogos dizem algo que me interessa muito. É que me interessa, perdão, que não é isso que eu queria dizer. Os psicólogos dizem alguma coisa que, de alguma forma, foi relevante, mas não sei se é bem assim, mas tem o seu valor. Eles dizem que, em algum momento da nossa vida, o nosso local de habitação reflete claramente o nosso estado interior. Sobretudo, o quarto dos jovens. Sabiam disso? Sim. O quarto dos jovens, dizem alguns psicólogos, que reflete claramente aquilo que está dentro do nosso interior. E, realmente, Jeftel fugir para o deserto, o deserto refletia claramente aquilo que ele estava, a forma como ele se sentia por dentro, aquilo que ele era naquele momento. Ou seja, seco, destruído, árido e sem vida. Era assim que Jeftel estava. Interessante. E, claro, quando nós estamos assim, gostamos de ter consulados, gostamos de ter um grupo de amigos. Ele encontrou lá um grupo de homens. O que é isso? Homens levianos. O que é isso? Como? O que é isso? Homens levianos. Outros iguais. É ele. Iguais. Ou seja, a partir dali, daquele momento, Jeftel encontra um grupo, ele podia não ser amado por aquele grupo. Podia não ser respeitado, mas os momentos tinham medo dele. Porque, a partir dali, ele passa a espalhar o terror pelaquela região. Ele passa a fazer aquilo que ele só poderia fazer para poder sobreviver. a roubar, a pilhar e a espalhar o terror por quem por ali passava, por aquela região. Ou seja, tornou-se nu marginal e no bandido. Se alguém nasceu torto, se alguém tinha tudo para dar torto, era Jefté, era este jovem. Eu pongo-me no lugar dele porque eu sinto isto. Eu tenho jovens nos acampamentos que sentem a rejeição dos pais. É verdade. e isso toca-me muito ao pensar tentar colocar-me no lugar de alguém que sente com 15 a 6 a 7 anos e não só. Ninguém gosta de ser rejeitado. Nem aos 90 anos. A rejeição é terrível. Não o façamos a ninguém. Não o façamos a ninguém. Porque, neste momento, Jefté, ele está destruído totalmente por dentro. E, claro, se alguém tinha tudo para dar errado, era Jefté. Mas vejam o que a revista diz. Eu vou ler literalmente. Jesus dá a impressão de que quer aproximar-se dos que considera ou consideram dos que se consideram mais afastados de Deus. Os rotos, os marginalizados, os abandonados e os malditos. É assim que diz. Os malditos. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor. O céu deixa a terra para encontrar os marginalizados, os bandidos, os malditos, como diz aqui na revista, os rejeitados. E eu vou-vos dizer uma coisa de coração. A igreja está cheia de Jeftés que, infelizmente, se sentem rejeitados e tocados nas suas mais profundas emoções. Incompreendidos. O mundo está cheio de Jeftés. Pessoas que são escorraçadas, pessoas que não são compreendidas, jovens que, muitas vezes, são literalmente rejeitados. Nós temos tudo isso. E, claro, depois vamos encontrá-los aqui. E depois dizemos que eles, afinal, não têm valor, não prestam, como nós gostamos de dizer. Não é? Então, e agora? Diz a revista que Deus se aproxima dos afastados, dos bandidos, dos malditos. Diz isso. Diz isso. Sabem que não é só aqui, não é só aqui que se fala de Jefté em Juízes. há outra parte da Bíblia em que o seu nome é referido. Onde é que é? Acho que ouvi. Quem é que disse? Foi o irmão Rui? Hebreus? Estão junto que eu não me lembro bem do capítulo. Há o capítulo 11, mais versículo. Temos que procurar. Capítulo 11, versículo 32. Vamos a isso. Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Quem pode ler? Quem quer ler? Uma voz forte. Quando a gente mais da lei, infelizmente, eu não me respondo sempre para falar sobre a função de Gideão. Barak, Sansão, Jefté, David, Samuel, obrigado. Obrigado. E, Jefté, nós estamos em plena galeria dos heróis da fé. Da fé. Ou seja, nós estamos, em Hebreus, capítulo 11, em Hollywood, existe aquilo que é o passeio da fama. Não é? Onde as pessoas que por ali passam têm de um lado e do outro o quê? Aqueles que, de alguma forma, se extinguiram por alguma coisa que fizeram em termos de Hollywood, etc. O capítulo 11 de Hebreus é o passeio da fama da Bíblia. Um dos heróis, os famosos, aparece aqui. Onde aqueles que fizeram algo digno, relevante, e que agora inspira, passam a ser aqui. São considerados heróis da fé. E agora vamos encontrar aqui o bandido, o maldito. Estranho. Jefté está aqui. O que é que aconteceu? O que é que se passou? Então quem nasce torto não tem que morrer torto. É a minha cruz e ponto final. Será que é isso que Deus nos diz? Será que Deus olha para a minha vida e diz assim, olha, tens razão, é a tua cruz? Seque com ela. Então não estávamos aqui a fazer nada, meus prezados. Podíamos fechar a porta daquela igreja e irmos embora. Se Deus não tivesse poder e autoridade para mudar a vida de um jovem, de um irmão, de qualquer um de nós, nós não estávamos aqui a fazer nada. Nem este livro tinha valor. Ou então estávamos aqui a fingir. Mas nós não estamos aqui a fingir. E a Bíblia não é um livro que finge. Nós encontramos aqui claramente Jefté nos heróis da fé porque ele distinguiu-se que sim. Vamos voltar a juízes. vamos ver o que é que aconteceu. Eu sei que conhecemos a história, mas há aqui aspetos que temos que falar sobre eles. Capítulo 11 de Juízes. Estamos lá. Capítulo 11 de Juízes. Juízes, versículo 4 e 5 e 6. Juízes, capítulo 11, versículo 4, 5 e 6. Versículo 4. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gilead buscar Jefté da terra de Tob. e disseram a Jefté vem e seja o nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Isto realmente, a vida dá voltas, não dá-me os prezados. Juventude e todos nós estamos aqui. Se nós nos sentimos neste momento no deserto, saibamos que a vida dá voltas. Mas ela está às voltas que nós deixamos que o Senhor as dê na nossa vida. Sim. Os mesmos que o expulsaram, que o escorraçaram, agora vão buscá-lo. Porquê? Porquê? Porquê que se tornou um homem valioso? Qual é o primeiro versículo? Pois é, pois é. Pois é, meus prezados. Mas não só. Aquele enquanto ficou a espalhar o terror por aquela região, ele foi desenvolvendo essas habilidades. Ele desenvolveu-as. É verdade. a arte bélica, vamos chamar assim, ele foi desenvolvendo técnicas, cada vez foi mais, e agora, claro, nós precisamos de alguém que saiba liderar, alguém que tenha estratégia, alguém que tenha claramente, consiga projetar uma estratégia para nós nos defendermos. E foi por isso que o foram pescar. E foi por isso. Interessante. Vamos fazer aqui um exercício rápido. Vamos nos colocar no lugar de Jefté na primeira noite que ele está no deserto. Por favor, digam-me sentimentos. Aquilo que ele estaria a sentir? Solidão. Uma. Mais. Como? Muita revolta, sem dúvida. Desprezo, muito desprezo. Mais. Vamos lá, vamos lá, mais. Raiva. Grande tristeza, sem dúvida. Como? Medo. Sim, muito medo também. Mais ainda. O que é que ele estaria a sentir? Naquele momento, eu imagino Jefté sentado no deserto, de verdade sentado, e ali assim, Senhor, e agora? E agora? A revolta, a raiva, a desespera, a angústia, o medo, o abandono, o sentimento de ser abandonado, a rejeição, vingança. Tudo isso estava ali. Quem diria? Quem lhe diria naquela primeira noite que o deserto seria o local que Deus iria usar para o preparar para esta missão ainda? Não foi Deus que o colocou lá. E atenção, Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados com o do seu propósito, ao seu projeto. Sabemos, atenção, Deus não provoca, Deus não nos coloca em situações desta forma, não provoca rejeição para nos fazer crescer, mas há uma coisa que Deus faz. E mais bem traduzido no grego, o que diz lá é, sabemos que Deus faz contribuir todas as coisas. Ou seja, já que aconteceu, já que a vida te levou para ali, já que as tuas escolhas te levaram para ali, Deus chega e consegue agora, consegue de alguma forma organizar tudo para fazer com que isso agora se torne em benefício para nós. E foi isso que ele fez com o Jefté. Já que o deserto, já que estiveste, já que criaste um grupo leviano e já que desenvolveste, eu agora vou aproveitar isso para o bem. Eu vou aproveitar isso para o bem. Isto é extraordinário. Sabe, irmãos, juventude, eu não tenho esta capacidade, de verdade. Uma das coisas que mais me custa fazer são funerais. Custa-me porque eu sinto a dor de quem está ali a perder e chega a dizer mesmo no final, gostaria eu de ter o poder de trazer esta pessoa à vida. Não tenho. Não tenho eu, não temos nós. Não está nas nossas mãos. E nós não temos esta capacidade de fazer com que tudo aquilo que nos aconteça, fazer contribuir para o nosso bem. mas Deus tem. Deus tem. Quem diria a Jefté? Quem nos diria a nós? Quem nos diria a nós os momentos de angústia pelos quais passamos as dúvidas, a revolta, o medo, a raiva, como foi dito aqui? O desprezo, tudo isso. Quem nos garanta a nós que mais tarde Deus não vai usar isso? Também. Eu queria que nós fizéssemos aqui o exercício rápido. Vão ter que confiar em mim. Talvez possa abrir, possamos abrir. Gênesis capítulo 15 diz assim. Não precisamos de abrir. Confiem em mim. Gênesis capítulo 15 versículo 5 diz assim. E Deus o levou para fora e disse. Estamos a falar de Abraão. Deus o levou para fora. Para fora do quê? Da tenda. Isto é importante. Às vezes Deus tem que nos levar para fora dos nossos paradigmas, dos nossos pensamentos, de onde estamos para podermos ver outra realidade. E Deus às vezes tem que fazer este exercício. Vem cá fora. Isto acontece muito com a juventude. a parábola do Filho de Pródica é uma dessas. Claramente. Vem para fora. Mas depois vê. Mas depois vê. E quando Deus leva-o para fora diz-lhe assim. E agora levanta os olhos ao céu e conta as estrelas e as podes contar. Ele conseguiu contá-las. Porquê? Como? Tenha certeza. Então, por favor, não se importa só uma pessoa. Gênesis capítulo 5 versículo 12. Só uma pessoa. Não se importa de ler, irmão, que está aqui a abrir. Gênesis capítulo 5 versículo 12. É só um. É só um. Estão a abrir os outros. Não podem. É proibido. Os outros vão ter que confiar na leitura. Gênesis capítulo 5 versículo 12. O que é que diz aí? Perdão. Não é 5. 15. Desculpe. 15 versículo 12. Gênesis 15. Exato. 15 versículo 12. Obrigado. Isso é o versículo 12. Quando Deus lhe diz para ele ir para fora e ver e contar as estrelas foi no versículo 5. E aí diz o quê? E ponde-se? E ponde-se o? O sol. Então? O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Era de dia? Claro. Havia uma? O sol. Ou seja, mas a mensagem dá a sensação que era realmente de dia quando ele foi lá fora. Deus tem um sentido de humor extraordinário. Às vezes vem tudo. Às vezes nós aqui é que somos muito sérios. Não é? E queremos levar uma religião de regras e de muita reverência. Claro, a reverência é importante. Mas Deus tem um sentido de humor tremendo. Leva-o para fora em pleno dia e diz olha agora contar as estrelas. Claro que não posso contar. Claro que não posso contar. Por outro lado, a mensagem é muito clara. Abrão, aquilo que os teus olhos não podem ver agora quando chegar a noite tornar-se-á incontável. Ou seja, as bênçãos que eu não posso ver agora não é por não ver que não estão lá. Nós temos que ter fé. Nós somos desafiados a ter fé nisto. Não é porque eu não consigo ver a cada passo da minha vida que Deus não tem já as soluções e tudo organizado para que eu possa lá chegar. Sim. Porque chegando a noite... Aliás, agora se formos lá fora, agora é de noite, nós conseguimos ver. Mas de dia, se eu for lá fora, as estrelas estão lá? Eu consigo ver estrelas? Elas estão lá, sim ou não? Mas estão lá. Então, com as bênçãos de Deus, é a mesma coisa. Eu não as consigo ver logo. Mas elas já lá estão. Nós temos que acreditar nisto. E as bênçãos do Senhor já estavam na vida de Jefté. Ele é que não sabia ainda. Só que a revista diz-nos que Deus aproxima-se, procura os marginalizados, os excluídos, os leprosos, como fala a própria revista. Os malditos, como diz a própria revista. Os malditos. E Deus vai se aproximar também de Jefté. E vai organizar tudo isso. E vai aproveitar aqueles momentos do deserto terríveis para que agora possa fazer dele o chefe militar. Isto é extraordinário. Podemos não ver a cada passo da nossa vida. Não nos é dado isso. Nós desejaríamos ver a cada passo. Não nos é dado isso. Temos que aceitar isso. Um dia de cada vez. É o que o Senhor nos pede. Um dia de cada vez. Uma bênção de cada vez. Mas não é por não ver. Não é por Jefté não ver. Naquela primeira noite que passou no deserto. Não se não quer dizer que Deus não estivesse já a tratar de tudo. E estava. E estava. E é claro, voltamos a Juízes capítulo 11, no versículo 7. 7. Porém, Jefté disse aos anciãos. Desiliado. Porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa do meu pai. O que é que nós faríamos, sinceramente? O que é que a juventude faz? O que é que nós, mais velhos, fazemos? Quando alguém nos exclui, quando alguém nos trata sem respeito, sem dignidade, e depois vem pedir a nossa ajuda, o que é que nós fazemos? Ah, agora queeres? Ah, agora queeres. É, não é? Jefté é humano e ele vai fazer o mesmo. Ah, agora vocês vêm até mim. Ah, vocês agora... Então vocês não me aborreceram, não me expulsaram? Agora já precisam. Temos que o desculpar. Temos que nos desculpar uns aos outros às vezes. Aliás, nós somos uma família e reclamamos o título de família dentro da igreja. Eu não fico nada perturbado com conflitos, com relações difíceis. Acontece nas famílias, sim ou não? A única coisa que nos deve perturbar é a falta de maturidade para ultrapassarmos isso. Isso sim. Para dizer, olha, desculpa. Peço desculpa. Sou um edifício em construção e desta vez há uma pedra que deslizou e peço desculpa por isso. Isso é que nos deve perturbar. A falta de maturidade pessoal, já, e espiritual para reconhecer que estamos em construção. Estamos em marcha, somos companheiros de viagem. E Jefté aqui vai dizer, então vocês aborreceram e agora vêm até mim. Foi humano. Foi humano. Mas o mais importante é que Jefté vai com eles, pergunta-lhes se for e se ganhasse ele fica por chefe e eles dão-lhe a garantia que sim. Eles dão-lhe a garantia que sim. E nós sabemos o resto da história. Ele realmente fica por chefe e tudo corre bem. Agora eu quero fazer uma pergunta que é a pergunta-chave desta reflexão bíblica. Qual foi o momento-chave na vida deste homem? Porque o que nasce torto não morre torto e ele endereitou-se pela graça do Senhor. Qual foi o momento-chave? Diga. Vamos colocar as coisas assim. Qual foi o momento-chave? Foi quando ele nasceu? Foi quando o expulsaram? Foi quando ele esteve no deserto? Quando o foram pescar? Foi quando voltou? Qual foi o momento mais importante? Como? No deserto. Ok. Mais. Outras opiniões. Qual foi o momento mais importante? O que é que fez realmente a diferença na vida dele? Ele mudou. O destino não houve cruz que pudesse prender aquele homem àquele destino. Ele tornou-se um herói da fé. Ele está na galeria da fé. Ele mudou. Houve um momento-chave. E não foi aí, Paula. E não foi aí. Quando? Poderia ser, mas também não foi. E onde é que isso está? Vamos ler o versículo 11. Versículo 11. Então Jefté foi com os anciãos desliado e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté preferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Foi este o momento-chave da sua vida. Ele estava a ir, ele já ia como cabeça, como chefe, e de repente ele diz assim, não, vocês continuam, eu fico aqui. Mas porquê? Não, vocês continuam, eu vou ter que ficar aqui. Eu tenho contas para ajustar com Deus. Nós esta semana vamos falar de alguém que me arrepia. Eu nem seria pastor se ele não estivesse na Bíblia, de verdade. Pela oração que faz. É inqualificável aquilo que ele diz a Deus. Mas este homem quer ajustar contas com Deus agora aqui. Durante esta semana vamos falar do outro que também vai ajustar contas com Deus. Mas é que ele para claramente e diz, neste momento eu tenho contas para ajustar com Deus. E quando diz que ele preferiu todas as suas palavras, o que é que isto quer dizer? Só uma coisa. Quer dizer que ele parou naquele momento, ele abriu o coração, ele rasgou. E disse, Senhor, porquê? Porquê? Porquê eu? E é justo ele perguntar-se isso. Nasci de uma prostituta. O meu nascimento foi um acidente. O meu pai e os meus irmãos rejeitaram-me. Tu deixaste que isto acontecesse. Porquê? Porquê? E não há regeneração. Enquanto nós não proferimos todas as nossas mágoas diante do Senhor. Deus não pode curar as feridas. Enquanto nós não abrimos o coração e dizemos, Senhor, porquê? Porquê eu? E ali ele encontrou as suas respostas. Se ele não tivesse este momento, sabe o que é que teria acontecido? Ele teria sido chefe. Mas só isso. Mas só isso. Nunca seria o herói da fé. Nunca seria um inspirador para mim, para a minha vida. Nunca teria mudado o caráter. Nunca teria sido feliz. Ele teria sido pior porque os sentimentos de vingança, como estava a dizer aqui, iam-se apropriar da vida dele. Ele ia-se querer vingar daquilo que fizeram o resto da vida. Aliás, há um filme muito giro. Ah, como é que se chama? O Conde de... Ajudem-me. Isso. Viram o filme? Não tem a ver com vingança, não tem? Esse filme aí que se vai vingar e ele passou o tempo todo a querer-se vingar daqueles que fizeram mal e, finalmente, quando destruiu os teus inimigos, percebeu que eles tinham de destruir a sua vida também. Era o que teria acontecido com Jefté. Deus. Os encontros que Deus quer ter connosco. é um encontro real. Real. Não ideal. Real. Com aquilo que eu sou. E sou eu, Senhor. Nestas circunstâncias em que eu estou. E eu tenho o direito de proferir diante do Senhor. Às vezes nós, mais velhos, não aceitamos algum tipo de oração. Não aceitamos que os jovens nos digam. Algumas, desculpem o termo barbaridades. Mas vocês têm esse direito, sim. Mas digam-nos a Deus. Porque Deus acolhe, recebe, no momento em que nós nos encontramos. Mas depois também restaura. E é extraordinário. Porque restaura a vida deste homem. Afinal, o que nasce torto não tem que... Dizer aquela jornalista no início foi o destino. Nós não temos destino. O nosso destino é a vida eterna. É o único destino marcado. E mesmo assim, é uma escolha que nós fazemos. É uma escolha que nós fazemos. Sentimos-nos jeftés, sentimos-nos no deserto. Não temos respostas para aquilo que nos está a acontecer em alguns momentos da nossa vida. Mantenhamos a fé. Não vemos as estrelas, mas elas já lá estão. E vai chegar o momento em que Deus vai enviar alguém para nos lá ir tirar, para nos ir buscar. E vai fazer de nós, com certeza, pessoas restauradas, jovens de valor, para a vida aqui, mas sobretudo para a vida eterna. Que o Senhor nos possa abençoar, fortalecer e sejamos pessoas de valor com as nossas dificuldades, mas de valor diante do Senhor. Amém.